Eu também estava acompanhando o jogo e estava acompanhando o OLEC. Quando a Argentina está perdendo, essa é uma das minhas diversões. Qualquer situação que a Argentina ou o time argentino esteja perdendo, eu gosto de acompanhar o OLEC, que é o principal diário esportivo da Argentina. E eles estavam desesperados com as defesas do Willian, mas estavam desesperados mesmo. E assim, você falar que uma equipe... No horário de Brasília, sejam todos muito bem-vindos a esta edição do Sport TV News. Já aproveito para desejar uma excelente semana para todos nós. Estaremos juntos aqui ao longo dos próximos dias. Estaremos juntos, André Lufredo. Fala, Zé. Tudo bem? Bom dia. Bom dia para você, bom dia para todos. Ó, eu já tenho que te dizer que você pegou uma semana difícil. Data FIFA. Data FIFA não é fácil, não. Mas tem que trabalhar, vamos ter que trabalhar duro aí. Porque dá aquela escassez, né? De noticiário. Brasileirão, né? É, some aquele... A coisa mais... Aquele volume de jogos. Maravilhosa que tem, que é o Campeonato Brasileiro de Futebol Série A. Porque temos jogos aí pelo Brasil, muita coisa para acompanhar. E viemos logo depois de eleições, né? Então, quer dizer, também não teve jogo no domingo. De futebol, de campo, do Campeonato Brasileiro. Porque tivemos algo especial no domingo, que foi a conquista da seleção brasileira de futsal. O Hexa veio. O Hexa veio. Esse Hexa veio. Outro também, mas difícil. Como o Brasil é Argentina, né? O Brasil é Argentina. Espetacular. Ainda ganhar da Argentina, numa decisão de qualquer coisa que seja, ainda mais o futsal. Porque o futsal é o nosso xodó, né? A gente vive ali do futebol de campo, o de onze, né? Mas não existe ninguém que seja encantado pelo futebol ou de campo que não tenha jogado futsal. Ou, no meu caso, o antigo futebol de salão. Não valia gol dentro da área. O goleiro não podia sair com o pé para jogar fora da área. A bola era mais pesada. O lateral batia com a mão. O escanteio também. Hoje em dia é um jogo rápido, super dinâmico. Mudou muito. A essência do jogo é a mesma. Permanece quem jogou um jogo. Até porque eu acho que as conquistas do futebol de salão, elas não podem ser desprezadas. O Brasil é Hexa campeão, mas ganhou duas vezes o campeonato da FIFUSA, que era a Federação Internacional do Futebol de Salão. Antes da FIFA organizar a Copa do Mundo de Futsal. E essas pessoas não podem ser esquecidas. Esses jogadores que abriram o caminho para essas conquistas que a gente tem agora no futsal. Fazem parte dessa prateleira que está tendo que suportar o peso desse sexto título de Copa do Mundo de Futsal. Ainda bem. E como diria Galvão, ganhar é bom. Ganhar da Argentina é muito melhor. Não é, Pedro Rocha? Bom dia para você também. Pedro Rocha está aqui com a gente hoje. Salve, Zé. Um abraço para você. Bom dia. Bom dia, Lofredo. Realmente, o Hexa veio, e eu estava vendo numa dessas páginas de futebol brasileiro. O Hexa no futebol de areia veio ano passado. O Hexa no futsal veio esse ano. Ano que vem pode vir o Hexa no Mundial Sub-20. E quem sabe, em 2026, o Hexa que todos queremos. Mas é como o Lofredo disse, todo mundo tem uma história com o futsal, uma história de paixão pelo futebol que passa pelo futsal ou pelo futebol de salão, dependendo da idade. Então, ontem foi muito bacana de ver todo mundo torcendo e vivendo esse dia, essa final que por si só já era muito importante. Mas uma final contra a Argentina tem todo aquele peso histórico. Então, essa semana de data FIFA começa com um respiro, com um oxigênio a mais para a gente sonhar com o Hexa, né, meus amigos? É isso aí. Daqui a pouco a gente vai falar bastante de seleção brasileira também, que começa a se apresentar hoje para a data FIFA. Na quinta-feira tem jogo contra o Chile. É assunto para já já. Mas bora começar mesmo curtindo esse título no futsal. Em uma final emocionante, o Brasil venceu a Argentina e se tornou Hexa campeão mundial de futsal. Esse elenco da seleção brasileira entrou em quadra com a pressão inédita de disputar uma final de Copa do Mundo contra a Argentina. E com a responsabilidade histórica de representar o país mais vitorioso do futsal, que não era campeão mundial havia 12 anos. Quando a final acabou, as imagens da comemoração mostraram emoção e alívio. As entrevistas, o orgulho da retomada. Eu estou muito feliz por ser campeão do mundo. Meu nome está na história. O Brasil voltou a ter o respeito que merecia. O Brasil está de novo onde sempre mereceu estar, que é campeão do mundo. A Confederação Brasileira de Futebol só assumiu a gestão da seleção de futsal em 2021. Era um pleito antigo dos jogadores havia anos. Aqui no Uzbequistão, por exemplo, a equipe usou o uniforme da CBF em uma Copa pela primeira vez. Faltava muita estrutura para a gente. Hoje a gente tem. O resultado está aí, cara. Está aí. O que a gente tem de atleta de alto nível em todos os esportes, cara. A gente precisa só de estrutura, cara. William falou com a propriedade de quem, a partir de agora, será para sempre lembrado nessa história do futsal brasileiro. A conquista do Hexa passou pelas mãos, pés e vibração do goleiro. Brilha mais uma vez, William. William muito bem no jogo. Está aí o Barba. Ele assumiu o protagonismo do jogo depois que o Brasil fez 2 a 0 logo no início da partida. O primeiro saiu de um passe do Rafa Santos para o Ferrão em uma cobrança de falta. Gol! Se esticando, finalizando e marcando. Rafa Santos fez o segundo logo em seguida. Rebote do goleiro depois do chute de Felipe Valério. Olha o gol! Gol! Rafa! Rafa Santos, Brasil 2! Argentina 0! A partir daí, William entrou em cena para segurar a pressão da Argentina. Faz ideia quantas defesas você fez hoje? Não, não faço ideia e não consigo nem lembrar. Foram 15 defesas. A Argentina só conseguiu fazer um gol quando faltavam 2 minutos para o fim do jogo. Gol! É da Argentina! Rosa diminui! E no finalzinho, William, de novo ele, evitou o empate. 12 anos depois, o Brasil voltou a ser campeão mundial de futsal. Acabou! Termina o jogo! O Brasil é campeão de novo! William foi eleito o melhor goleiro da Copa. O capitão Diego, o melhor jogador. E Marcel foi o artilheiro com 10 gols. 7 vitórias em 7 jogos. 40 gols marcados e apenas 6 sofridos. O futebol praticado no piso, dentro de uma quadra, faz parte da vida do brasileiro. Está nas escolas, nas ruas, nos clubes, nos prédios e por aí vai. Não à toa, o Brasil é o país do futsal. A hegemonia da seleção brasileira, agora hexacampeã mundial, é um reflexo dessa história. Quantas crianças não estão nos colégios, numa quadra, jogando futsal? Quantas pessoas não sonham com esse momento? A gente tinha que resgatar a vontade do brasileiro, assistindo a nossa seleção com orgulho. A seleção brasileira voltou a ser a melhor do mundo. E a Copa está em casa novamente. É uma conquista para ser muito celebrada, né? E como o Guilherme contou para a gente na reportagem, ao todo o Brasil marcou 40 gols e só sofreu 6 no torneio. Melhor ataque e melhor defesa da competição. Limpou os prêmios. Premiação, assim, dá tudo aqui. Passa tudo para cá. Então, realmente, a campanha, a campanha, a fase de classificação, né? É uma fase até tranquila, muito tranquila para o Brasil, né? Porque o Brasil só sofre dois gols e ganha as partidas por 10, 8, 9, né? As oitavas de final também não tem nenhuma dificuldade com 5x0 contra a Costa Rica. Aí começa, realmente, a ter alguma dificuldade, que é o jogo contra o Marrocos e a semifinal contra a Ucrânia. Aí foi jogo duro para o Brasil, né? Foi um jogo duríssimo, que foi um jogo duríssimo. O jogo contra o Marrocos também não foi um jogo fácil, não. A semifinal foi um jogo duríssimo. A final contra a Argentina, veja bem, o Brasil construiu essa vitória de um modo que nos dava a sensação de que o campeonato viria. Óbvio que o placar termina 2x1 para a Argentina jogando os últimos minutos ali no golinha e pressionando o Brasil. E a Argentina também fez o goleiro brasileiro trabalhar e trabalhou muito bem, né? Goleiro é para isso. A Argentina não teve goleiro. No futebol de campo, não teve lá o tal do Martínez, que pegou lá de bom Martínez, pega tudo no final, aí pega a bola que salva. Então, eles foram campeões do mundo assim. O goleiro faz parte do time, né? E esse título passa muito pela atuação do goleiro William, né? Muito, muito pela atuação do William. Não atuou, foi eleito o melhor jogador da final. Isso, quando estava 0x0, ele garantiu a continuidade do 0x0. No 1x0, ele manteve o Brasil ali com a vitória. No 2x0, ele segurou muito o tempo em que a Argentina levou para diminuir. E mesmo no 2x1, ele teve que trabalhar para evitar o empate. Então, foi uma grande participação do William para, assim, deixar bem claro ali que podia acontecer qualquer coisa ali que o Brasil ia ser campeão. Porque quando o Brasil fez 2x0, do jeito que estava jogando o William, vai ser muito difícil. Embora 2x0, né, Pedro, não seja uma grande vantagem no futsal e os jogadores fizeram questão de falar sobre isso também, né? No futsal, isso pode mudar a qualquer momento. No futebol de campo também, mas, evidentemente, no futsal, isso é muito mais rápido. E o William, ele foi muito tema na imprensa argentina, que colocou em várias dessas páginas de redes sociais um rosto do William com a legenda. Impossível fazer um gol. Então, ele virou persona não grata ali em Buenos Aires, o William. Que também, depois do jogo, ele, evidentemente, deu uma entrevista falando sobre a conquista, mas falando sobre o apoio, que um esporte, o futsal, como qualquer modalidade, com muito apoio, a gente teria mais jogadores formados, mais estrelas, pedindo esse apoio ao futsal. William, muito bacana essa entrevista que ele deu logo depois da conquista, né? Pedro, só, Lufredo, para registrar, eu tenho o trecho aqui do que ele falou, justamente para aproveitar esse gancho aí do Pedro. Pedro, ó, somos campeões do mundo, é o que todo mundo sempre sonhou aqui. Só tenho a agradecer a esse grupo maravilhoso, merecíamos muito. Passamos por momentos difíceis na seleção e faltava estrutura para nós. Hoje temos e o resultado está aí. Mostramos que somos muito bons. Mas, só um ponto importante, boa parte dessa seleção joga fora do país. É verdade. Porque nós não temos no futsal, nós temos até uma parte ali na categoria de base, as grandes marcas do futebol investindo no futsal. Quando chega na categoria principal, você não vê os times de torcida do futebol de campo participando tanto quanto a gente imaginava que poderiam participar. Porque você consegue imaginar um ginásio lotado para duas grandes marcas do futebol? Como já aconteceu, como aconteceu Atlético, Internacional, acho que outras marcas também, acho que o Corinthians também já teve esse investimento, Palmeiras. Mas poderíamos ter essas marcas investindo que está gerando, esse tipo de investimento está gerando um bom retorno para o futebol feminino brasileiro. Verdade. Poderia acontecer no futsal e poderia acontecer nos outros esportes também. As grandes marcas de futebol do Brasil, se elas investirem nos outros esportes, a chance de ter um retorno mínimo, não que esse retorno vá alimentar o clube em si, mas que vai alimentar a modalidade. Isso vai ser uma grande contribuição para o esporte brasileiro. E essa cena aí ajuda a trazer, a chamar atenção para isso. Porque os ginásios no Brasil até lotam, porque normalmente os times representam cidades. Aquela cidade tem muito interesse em ver o seu nome divulgado pela equipe de futsal. E é uma modalidade muito popular no Brasil. Claro, todo mundo joga. Essa é uma modalidade que provavelmente é mais jogada do que o futebol de campo. Porque todo canto tem uma quadra para jogar. Um campo de futebol, principalmente nas grandes cidades, é mais difícil de encontrar. Uma quadra você encontra em qualquer lugar. Você tem disputas, às vezes, por quadra. Perto da minha casa tem uma quadra. Você acha que alguma criança entra naquela quadra? Não entra, porque fica o dia inteiro lotado de adulto disputando espaço na quadra. Tem que disputar o espaço antes de disputar o jogo em si. Tem que disputar aquele espaço. Então, assim, precisava ter mais também. Precisava ter mais também. E a participação dos principais clubes nacionais, os clubes de torcida. Pedro, agora você estava trazendo para a gente aí o que você viu nas páginas de internet. Certamente você viu também que os jogadores argentinos chegaram a dizer que a seleção tinha... Nossa seleção, a seleção brasileira tinha talentos individuais, mas não tinha a força do coletivo. A resposta veio em quadra, né? É, veio em quadra. E completando o que o Lofreiro disse sobre a gente ter muitas quadras para jogar o futebol, o futsal de forma recreativa, eu vivi muito tempo em Chapecó e dois dos principais jogadores da seleção brasileira campeã ontem, o Ferrão e o Pito, são lá de Chapecó. E aí, sempre conversando com eles, eles falam sobre o sonho que eles teriam de jogar na cidade deles em um time da Chapecóense ou algum time do futebol brasileiro. E falta, embora a gente tenha muitas quadras para jogar de forma recreativa, faltam ginásios que tenham essa estrutura para a televisão, para a arquibancada. Então, no caso ali do sul do Brasil, o Ferrão e o Pito, que tinham esse sonho de jogar por uma Chapecóense, não tem um ginásio que comporte um time de futsal profissional com estrutura para televisão, vestiário, arquibancada. Então, a gente vive essa dicotomia. Tem muita quadra, mas quando fala de ginásio com estrutura, não tem. A gente consegue desenvolver o talento, mas às vezes ele não consegue evoluir no esporte, não consegue pensar numa carreira no esporte. E essa questão que você levantou, eu também estava acompanhando o jogo, estava acompanhando o moleque. Quando a Argentina está perdendo, essa é uma das minhas diversões. Qualquer situação que a Argentina ou um time argentino esteja perdendo, eu gosto de acompanhar o OLE, que é o principal diário esportivo da Argentina. E eles estavam desesperados com as defesas do Willian, mas estavam desesperados mesmo. E assim, você falar que uma equipe não tem coletivo, quando aquela equipe toma o número de gols que o Brasil tomou até chegar à final... Apenas seis. Quando chegou à final, eram cinco. Em toda competição, isso é um número... O número cinco, cinco no futebol de campo, é um número de gols muito baixo. No futsal é praticamente nada. No futsal é praticamente nada. Se você achar que um time desse não tem coletivo... E fez quarenta. E fez quarenta. Isso, tinha feito trinta e oito e tomado cinco. Tinha feito trinta e oito até aquele momento da final. Não, não tem coletivo, é só questão individual. Não está acompanhando. Bom, então o Brasil é hexacampeão e a gente tem aí também uma tela para compartilhar com vocês, para mostrar aí os anos desses títulos mundiais. O Brasil foi campeão em 1989, em 1992, em 1996. Curiosidade, entre 92 e 96 veio o Tetra ali em 94. Então o Brasil com esse título unificado, tanto no campo quanto no futsal. a única seleção a conquistar dois títulos mundiais em sequência, no campo e na quadra. 2008, 2012 e 2024. Há 12 anos o Brasil não chegava à decisão da Copa do Mundo de futsal. E a Argentina, por sua vez, disputou a terceira final consecutiva de Copa. Foi campeã em 2016, depois de vencer a Rússia. E perdeu a decisão de 2021 para Portugal. Então fica aí o nosso registro, o nosso parabéns. a seleção brasileira de futsal por mais essa conquista. Uma final inédita, Brasil e Argentina, com gostinho de revanche, né? Porque a Argentina já tinha eliminado o Brasil antes, mas não numa decisão. Então é um primeiro confronto entre Brasil e Argentina e deu Brasil. É, e vamos esperar que, aproveitando a semana, as coisas melhorem para a seleção brasileira de futebol no campo. Pois é. E aí Obrigado.